Bananas são geneticamente idênticas. A grande maioria das bananas comerciais pertence a uma única variedade chamada Cavendish. Isso ocorre porque as bananas são propagadas por meio de rebentos e não por sementes. Portanto, todas as bananas Cavendish são geneticamente idênticas, o que as torna vulneráveis a doenças. Antes da popularização da Cavendish, outra variedade chamada Grossmichel era mais comum, mas foi substituída devido à propagação de uma doença que afetou essa variedade. As bananas são frutas botanicamente bagas. Apesar de sua aparência e sabor, as bananas são consideradas botanicamente como bagas, especificamente ambagas compostas. Isso ocorre porque elas se desenvolvem a partir do ovário de uma flor e contém sementes minúsculas que não são normalmente consumidas. No entanto, as bananas cultivadas comercialmente raramente possuem sementes desenvolvidas, devido à seleção de variedades sem sementes para consumo humano. Se gostou do conteúdo, se inscrevam no canal.